Olha as pessoas assustadas também. Putera, meu Deus, esse tubarão gigante vai engolir as pessoas? Não, 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 nada disso. Que oportunidade esses turistas tiveram com o tubarão baleia? Eu sou o Richard Rasmussen e vou te explicar quem é esse cara e o que está acontecendo. Esse é um tubarão baleia, é o maior peixe que existe no planeta e ele é filtrador. Ele não é um predador, ele está ali filtrando. Como fazem as baleias? Podem chegar a 18 metros de comprimento e que oportunidade poder estar próximo a um bicho desse? Eu já tive mais de uma vez na água com esses caras. Tem uma região no México que eu estive, próxima à Isla Mujeres, onde tem uma congregação em junho, todo ano lá no México. E centenas de tubarões baleias se encontram em uma grande frenesia alimentar. Não se sabe porquê, mas é uma grande oportunidade. Virou atração turística, você entra na água e divide o espaço com esses seres magníficos.